Contratada da Record, onde é uma das apresentadoras do Hoje em Dia, que não dá muita audiência, mas manda bem no faturamento, Ana Eukman anunciou em seu canal no Youtube, que a sua família vai crescer. Mas ela não está grávida. A loira vibrou e disse que sua irmã Kassula, Isabel Eukman, espera o primeiro filho. Vou ser titia de novo. Nosso bebê vai ter um bebê, disse ela no Youtube. A previsão é que o bebê venha ao mundo entre o Natal e o Ano Novo, mas a mamãe ainda não sabe o sexo da criança. Não foi planejado, mas foi uma surpresa boa, disse Isabel, que ainda contou que tem o sentimento de que pode ser uma garotinha. Eu sempre achei que seria mãe de menina. Eu já fiz um trabalho de grávida, mas eu estava com roupa, então assim, eu já tive barriga uma vez, mas eu não vi a barriga, mas a minha barriga, com uma pessoa dentro de mim, é muito louco, contou Isabel para Ana. Quem acha que Ana e Eukman é filha única se engana. A loira, que trabalha há mais de uma década na Record, tem algumas irmãs. As irmãs que apareceram com Ana são Isabel e Fernanda. A primeira é modelo. A segunda trabalha com a apresentadora na Record. Elas possuem até um Instagram de família. Recentemente, posaram juntas e legendaram. Começando o dia com um abraço bem gostoso. Porque é isso que a gente quer, e merece. . 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